Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como desativar o Google Chrome no celular Samsung. É muito fácil fazer isso, você vai procurar o aplicativo do Google Chrome no seu celular, vai clicar e segurar em cima dele e aqui a opção desativar você clica e aqui Chrome e todas as funções relacionadas a ele serão desativadas. Para ativar o aplicativo novamente vá para configurações, aplicativos e selecione Chrome, ok? Bom, aí para desativar você clica em desativar e você desativou o navegador Google Chrome no celular Samsung. Espero que vocês tenham curtido a dica, se curtiram deixem um like, um joinha, um curtir, inscrevam-se no canal, valeu, muito obrigado e até mais!